Olá, muito obrigada por nos receber em sua casa, nos assistindo através da TV Assembleia em mais uma edição do Script, um programa idealizado pela direção da TV Assembleia para abordar o que há de positivo e de exitoso no estado do Piauí, no Brasil e no mundo. Nesta edição do Script, vamos falar especificamente sobre o uso e o abuso do agrotóxico. Para entender um pouco mais sobre o assunto, convidamos, portanto, o engenheiro agrônomo Hernando Cardoso que vai nos explicar exatamente todas as dúvidas de um leigo, todas as necessidades de toda a comunidade entender sobre esse assunto, que afinal diz respeito à qualidade do que podemos consumir. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Hernando, seja bem-vindo à TV Assembleia. Como é que é? O que é que há de dificuldade do entendimento da população? O que é que tramita no Congresso? O que pode mudar as regras desse uso e do abuso do agrotóxico no Brasil? É verdade que a gente abusa mais do que o que deveria? A gente tem que ver o agrotóxico como um vilão? Ou ele é um excelente recurso para que possamos produzir mais e melhor o que vamos consumir? Na realidade, as pessoas desconhecem o significado do agrotóxico. O agrotóxico é um produto que, apesar de um termo bem forte, agrotóxico é um termo legal. As pessoas têm que encarar nesse ponto de vista, que legalmente é um termo que é considerado pela legislação. Todo o processo produtivo requer o uso de agrotóxico. A agricultura tal qual ela está concebida hoje, a agricultura convencional, ela não produz o que produz sem lançar a mão do uso desses produtos. Ele é necessário, então reconhecidamente necessário. Infelizmente é necessário. São produtos altamente tóxicos, medianamente tóxicos ou extremamente tóxicos. Quando eu tirar esse tóxico e colocar o fitossanitário, ameniza a comunidade, vai entender como um bem necessário a ser usado? Na minha concepção, não. Eu acho que o termo correto é agrotóxico mesmo, certo? Porque são produtos prejudiciais à saúde das pessoas e do meio ambiente. A simples mudança não vai interferir em nada. Então, existe todo um processo, um lobby dos legisladores, do Congresso Nacional, com a intenção de mudar ou não para produtos fitossanitários. Continuarão sendo os mesmos produtos, de taja vermelha, de taja azul, de taja amarela. A agricultura não vai fazer mudança. Para a legislação, não. Então, esse termo é proposital, agrotóxico, para que as pessoas sentirem que são produtos que devem ser utilizados, e são produtos legais, não é proibido usar agrotóxico. E são produtos que podem ser usados, agora, com a devida sacuidade, sob o controle oficial dos órgãos de defesa. Hernando, tramita no Congresso Nacional uma discussão sobre a mudança na regra para o reconhecimento e uso do agrotóxico no Brasil. Há quem diga que um produto hoje, a burocracia para o reconhecimento e assim a industrialização e o uso, dá de 8 a 10 anos, o que dificulta muito o uso desse agrotóxico pelos produtores de alimentos. Isso é um entrave, esse tempo, essa burocracia é um entrave? É um entrave muito grande, porque, veja o seguinte, é fabricada a molécula desse produto por multinacionais lá de fora, estrangeiras. E os países mais desenvolvidos demoram 2 a 3 anos para aprovar aquele produto, os órgãos de controle oficial desses países. E o Brasil demora na faixa de 8 a 10 anos para aprovar um agrotóxico. Quando ocorre essa aprovação, a molécula, aquela tecnologia já vai estar obsoleta, praticamente obsoleta. Em decorrência disso, muitos produtos, eles são, o uso é proibido lá fora e aqui continua em pleno vigor. Por quê? Porque tinha sido recentemente aprovado e não era justo que eles fossem cancelados recentemente, logo em seguida. Então, essa demora, ela é prejudicial. Então, essa modificação que está sendo feita na legislação, ela é bem-vinda nesse sentido. Mas não no sentido de tirar dos órgãos oficiais, como a Anvisa e o Ibama, a competência também da análise. Porque ele tem que ser aprovado pelos três entes federais, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Saúde através da Anvisa. Da forma como está o projeto, iria causar uma discussão sobre competência dessa análise entre não só o Ministério da Agricultura, a Agência de Vigilância Sanitária e também, aí vem, o Ministério da Agricultura e também toda a fiscalização que é feita pelo Ibama, tudo isso iria entrar em atrito os órgãos que são quem analisam esses produtos? Na realidade, sim. Ia ficar a carga apenas do Ministério da Agricultura e retirar a competência da Anvisa e do Ibama. O Ibama, ele zela pelo... O equilíbrio ambiental, né? O equilíbrio ambiental, os males que ele pode provocar ao meio ambiente. E a Anvisa, a saúde das pessoas. E o Ministério da Agricultura apenas ao... Ao produto. Ao produto, ao efeito agronômico que ele pode causar, os benefícios agronômicos do combate às pragas. Então, na minha opinião, esse controle deveria continuar nos três órgãos federais. O que os ambientalistas argumentam, Hernando, é sempre a questão da pressão da indústria, seja ela a Baia, da Alemanha ou qualquer outra multinacional ou até as nacionais, é a pressão da indústria para poder se liberar mais facilmente a produção e o uso desse agrotóxico. O que vocês que lidam diretamente no dia a dia, que não só fazem essa análise, essa fiscalização, mas sabem a importância do uso, do emprego desse produto para o abastecimento da alimentação no Brasil e no mundo? Como é que vocês veem isso? Na realidade, como eu disse, o controle tem que continuar sendo feito por esses três órgãos. A demora é exatamente estrutural. Esses órgãos não têm estrutura de pessoal para estar aprovando em tempo hábil, como gostaria a indústria de aprovar. O que devia ser feito era a reestruturação das pessoas que analisam, dos técnicos que analisam, desembaraçam essa documentação toda de aprovação, mas não tirar a competência desses três órgãos. Aliás, da Anvisa e do Meio Ambiente. Mais qualificação do técnico, da Anvisa e do Meio Ambiente, ou o maior número de técnicos nesses órgãos? O maior número de técnicos, porque o número é muito pequeno de pessoas que analisam. O Brasil é muito grande? É, e o Ministério da Agricultura, a Anvisa e o Meio Ambiente, eles não têm a capacidade de analisar em tempo recorde como a indústria quer com o pessoal que eles têm. Então, há uma deficiência também em todos os setores, de pessoal. Então, se reestruturasse a questão dos técnicos, a quantidade de técnicos para analisar esse processo, eu tenho certeza que em tempo hábil aprovariam esses produtos. Você citou ainda há pouco, Hernando, sobre a diferença que nos países mais desenvolvidos, como a Europa, por exemplo, esse tempo hábil entre pesquisa, aprovação do produto, industrialização e liberação para uso acontece em torno de dois anos. De dois a três anos. Estamos aqui no Brasil de oito a dez anos, né? O que mais difere fora do Brasil e aqui no que diz respeito à política de uso do agrotóxico? É verdade o que dizem que a Europa produz, mas a Europa não usa, ela produz para vender para o Brasil, o Brasil consome, mas não deveria porque não é aprovado para uso na Europa. O que existe de verdade nessa história? Na realidade, os produtos que são aprovados aqui, eles são aprovados lá também, para ser usados lá. Então, eu não coaduno com essa ideia de que o produto lá joga aqui para ser comercializado, usado, enfim. Todos os produtos que são aprovados aqui também são aprovados lá fora. Eles têm eficiência agronômica para todas as pragas às quais eles são liberados. Eu não diria que isso seria o problema, né? O problema da demora é em função do pessoal desses ministérios, que eu acho um quantitativo muito pequeno para analisar tanto processo. São muitos processos. Um potencial muito grande do Brasil para o setor primário, até pela extensão territorial do Brasil, pela presença de água em solo, pela condição de país tropical, né? Ainda tem a fotossíntese para nos ajudar nas cores do que é produzido aqui em termos de vegetal e de fruto. E se isso é um grande potencial, certo? Se somos bons plantadores, bons consumidores, por que tudo em termos de pesquisa nesse segmento do agrotóxico, das substâncias que podem beneficiar a agricultura, são sempre importados? São sempre importados. Nós não temos fabricantes de moléculas aqui. São todas multinacionais, né? A Baia, nós temos a Monsanto e tantas outras. As indústrias instaladas aqui, elas não são de fabricação de moléculas, desenvolvimento de moléculas. Elas apenas, elas compõem o produto. Elas desenvolvem o produto aqui, já vindo de fora a fórmula para ser reproduzida aqui. Uma outra questão muito questionada de uso no Brasil é essa pulverização, não sei como é que vocês chamam, com relação ao uso agrotóxico pela aviação agrícola. Não só em termos de acidente, mas principalmente em termos de dano ambiental. Como é que você vê isso hoje? Olha, sou prestador de serviços. Essas empresas, elas têm que ser cadastradas aqui no Estado. Elas são regularizadas, regulamentadas também, fiscalizadas pela CFA, Pretendentes Federal da Agricultura, que fica a cargo de estar fiscalizando o equipamento, a aeronave. E a ADAP, ela fiscaliza o uso e aplicação, certo? Então, essas empresas que são prestadoras de serviços, elas se cadastram na ADAP e têm todo o controle. Os fiscais estão em campo, atuando, e elas renovam esse cadastro anualmente, apresentam toda a documentação e aí, a partir da análise dessa documentação, elas vão estar aptas ou não a estarem prestando esse serviço aqui. Vez por outra, acontece o que a gente chama de deriva. Eles estão aplicando uma propriedade e, de repente, vem um vento, cai em outra propriedade e aquele produto que era para ser utilizado naquela área, cai em outro que não era para ser utilizado e queima aquela plantação. Isso é um dano, né? Isso é um dano. Isso aí dá até problema de processo e tudo, mas é muito raro. Hoje está muito profissionalizado. E, inclusive, eu aproveito aqui, caso nessas regiões produtoras do Cerrado, alguém tenha alguma informação, que tenha alguma aeronave, algum prestador de serviço que esteja agindo na clandestinidade, sem estar cadastrado nos órgãos oficiais, que nos informe, para a gente poder tomar as providências, porque, realmente, a aviação é uma atividade que requer um certo perito, principalmente aplicando agrotóxico. Agora, Hernando, existe uma diferença, a gente costumou dizer nos últimos 10 anos que tudo tem que ser globalizado, considerando que as informações, a troca de... A gente pode citar até como exemplo a questão da energia, do armazenamento, não precisar mais ser onde está sendo produzido, e assim é a legislação. No que diz respeito à legislação para o uso agrotóxico, difere muito do Brasil, do mundo, do Nordeste ou não? A legislação é uma só, os equívocos é que podem mudar. É, na realidade, anualmente, existe um encontro nacional de fiscalização e seminário de agrotóxico, chamado ENFISA, esse ano é para ser realizado em Palmas, em Tocantins. Mas ele já rodou o Brasil todo, e anualmente as agências estão discutindo. E no início da concepção dos órgãos estaduais de defesa, eles se articularam no sentido de aprovar uma legislação que fosse mais ou menos parecida, de um estado para outro. É para unificar os procedimentos. Isso, uniformização de procedimento. Sempre embasado na legislação federal, que é a lei 7.802 de 89, e o decreto que regulamentou, que é o 4.074 de 2002. Baseado nessas duas, na lei e no decreto, todos os estados confeccionaram suas legislações, e até mesmo o estado que não tenha a própria legislação estadual, ele pode lançar a mão da federal, porque ela tem uma amplitude no todo o território nacional. Em 1989, a gente pode dizer assim, muita coisa mudou para que a legislação seja a mesma? Não, não, tem muita coisa, essa mudança que vem aí é em cima dessas leis. No próximo bloco, o Hernando vai ensinar para a gente, de maneira bem mais específica, sobre a atuação da DAP, sobre a importância da comunidade estar acompanhando essas mudanças de legislação para o uso do agrotóxico, e a importância da atuação dos órgãos de controle para que a gente receba um alimento de qualidade e propício para o consumo humano. Você continua ligado na TV Assembleia, a gente volta em instantes com esta edição do Script. Estamos de volta aqui pela nossa TV Assembleia, em mais uma edição do Script, nesta edição, conversando sobre o uso e abuso do agrotóxico no Brasil, no mundo e no Piauí, com o agrônomo Hernando Cardoso, da DAP, que vai nos dizer agora exatamente sobre essa atuação da Agência de Defesa Agropecuária em todo o território piauiense. Como é que está esse trabalho, Hernando? Difere a forma que vocês atuam de norte a sul do Estado? Não, não, é bem uniformizado. Nossos técnicos são capacitados, são treinados. Naquela legislação que eu te falei, nós temos a Lei nº 5.626, de 2006, que foi regulamentada pelo Decreto nº 14.576, de 2011, também recente. Todos os nossos técnicos, inclusive os que estão entrando recentemente, eles são capacitados e treinados nessa legislação de agrotóxico. Qual é a função dele? Como é que ele atua? Eles são distribuídos ao longo das unidades de sanidade animal, vegetal, e nem todas têm agrônomo, mas a grande maioria sim. A gente liga sempre para a questão animal, né? Eu acho que a questão da defesa do animal para que não se tenha febre afetosa no Brasil, se livre o piauí do risco, popularizou muito o trabalho da ADAP, mas é muito mais do que isso, né? É, não, é tanto como eu disse, unidade de sanidade animal vegetal, né? Das duas áreas, dos dois setores. Então, o que é que acontece? Ele está bem capilarizado, a ADAP, no estado todo. E nossos técnicos, eles atuam na fiscalização do comércio, tanto o comércio registrado, que é o comércio legal, que pode comercializar agrotóxico, porque ele está seguindo a legislação. Ele providenciou toda uma documentação que foi aprovada, depois de uma vistoria técnica e tudo. Então, ele fiscaliza tanto o comércio registrado como o comércio não registrado, que é aquela venda clandestina. E a todo momento, nossos fiscais que estão indo a campo, eles detectam irregularidades e estão autuando. No que diz respeito ao produto licenciado ou no que diz respeito ao uso inadequado? Como é que é a diferença disso? Na realidade, nossos autos de infração, eles são mais pertinentes com a questão do comércio não legalizado. o comércio que está, a revenda que está comercializando agrotóxico sem ter o devido registrado para estar ao fim. Como eu te disse, ele segue todo o processo, que é bem rigoroso. E a partir desse momento, ele fica apto a comercializar. Quando nossos técnicos encontram um comércio que não está legalizado para fazer isso, eles são autuados, os produtos são apreendidos, até a regularização. Se o comércio regularizar, ok, ele volta, ele tem aquele estoque, e começa a comercializar normalmente com acompanhamento, controle de estoque, todo o processo segundo a lei que deve ser feito. E também a questão das propriedades rurais são fiscalizadas, a questão da embalagem vazia. Muitas propriedades nossas antigamente, um tempo atrás, eles jogavam relento, utilizavam um vasilhame para colocar água potável, colocar leite. Isso é um crime. Hoje, como é que deve fazer? Uma vez utilizada aquela embalagem, usada aquele produto, ele tem que furar aquela embalagem, lavar, fazer a tripla lavagem, lavar, furar e devolver aonde ele comprou. Porque aí aquele comerciante entrega para os órgãos do IPEV, que é aqui no Piauí Acap, e esses órgãos, eles pegam e... Retorna à indústria? Retorna, chamada logística reversa. Eles trazem os produtos para o comércio, para ser comercializado, e retornam com as embalagens vazias, para reciclagem ou incineração. Então, com relação a isso aí, nós somos campeões do mundo. Como você sabe, a partir de 2008, o Brasil passou a ser o maior consumidor mundial de agrotóxicos, com crescimento exponencial. Por isso que a atenção se voltou tanto para essa discussão, né? Isso, isso. Então, ele passou a ser o campeão mundial de consumo. Consequentemente, passou a produzir embalagens vazias. E nós temos um... Felizmente, nós temos esse recorde no Brasil também de sermos os maiores recicladores de embalagens no mundo. Então, 95% das embalagens de agrotóxicos, elas são recicláveis. O restante vai para incineração, não sei, para aqueles plásticos. Agora, Renato, como é que acontece essa fiscalização, considerando que você tem, né? O grande produtor, né? O agropecuarista, que tem uma extensão, a gente vê isso mais na região sul do estado, onde você produz grão, então é uma questão de grande escala. Aí você tem o agrônomo da própria propriedade, não é só aquele que chega a dar para fiscalizar, ou aquele que chega do IMATER para orientar, mas também chega aquele da própria propriedade para orientar essa plantação, essa colheita, esse uso dos produtos. Mas também você tem o pequeno produtor, que a ele, a dificuldade é maior, considerando que ele não tem essa consultoria constante, né? Mas ele também é fiscalizado, né? Esse comércio também, ou esse às vezes nem é um comércio, é só um comerciante, né? Esse é o nome que você encontra, que está fazendo a venda, a entrega. Como é que vocês atuam com essas diferenças? Na realidade, a gente não pode fazer esse diferencial porque a relação não permite. Sendo pequeno, médio ou grande, ele tem que ser enquadrado, todos são iguais perante a lei. Tem uma orientação anterior à fiscalização? Tem, tem. Tem uma orientação? Não, no passado, há mais de 10 anos atrás, esse pessoal foi fiscalizado sem que a gente tivesse a legislação para punir. Nós só podíamos, a gente só pôde estar autuando as pessoas, os comerciantes, os proprietários rurais, a partir de 2011, com o advento do nosso decreto 14576. Antes disso, era só orientação, só educação sanitária. Então, esse pessoal foi orientado e foi alertado para esse problema do uso, abuso e do comércio clandestino de agrotóxico há muito tempo. Então, por isso que agora, quando os técnicos chegam, não tem mais esse negócio de notificar, vou te dar mais 30 dias para o regular, ele está sabendo, ele está sabendo que está na clandestinidade. Não pode alegar o desconhecimento, né? E estava escondendo o produto no depósito lá atrás. Então, tanto é que nossos técnicos, quando chegam, eles têm que fazer verdadeira garimpagem para encontrar. Hernando, eu falei ainda pouco dessa possível discussão sobre competência de fiscalização, né? Entre o Ministério da Agricultura, entre o próprio IBAMA. E, no momento, no Piauí, a DAPS trabalha em parceria com, por exemplo, o IBAMA? Existe a questão? Então, você está vendo como está sendo comercializado o produto, mas tem alguém também vendo se tem um dano para a vegetação daquela região, para o solo daquela região? Existe essa parceria? Ora, eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos agora, recentemente, por solicitação do Ministério Público, promotor de justiça da região, do município de Barro Duro, uma região lá chamada de Brajão. Então, lá, antigamente, produzia muito e a comunidade foi chegando. E aí, começaram os problemas, né? De aplicação de agrotóxicos, as famílias sendo afetadas, crianças, idosos, apresentando problemas de saúde. Você viu efeito mesmo no ser humano. As denúncias começaram a surgir via promotoria, até mesmo na Secretaria do Meio Ambiente. E nós tentamos montar um esforço-tarefa no sentido de estar lá fazendo uma fiscalização. Então, desde dezembro, fizemos três etapas. Dezembro, março e abril. Foi uma campanha de mobilização, de orientação. E também teve autuação, porque a gente percebeu a má fé de alguns. A punição é necessária para coibir a ação, né? É necessária. Tudo a gente usa o bom senso, porque, às vezes, chega num comércio da cidade, que não é registrado, dessa cidade. E ele sabe que não pode estar fazendo aquilo ali, então ele é punido, através de um alto de infração. Então, foi feito todo esse trabalho. E nós queríamos também a participação dos órgãos do meio ambiente, né? A Secretaria do Meio Ambiente. Mas não foi possível, porque a gente já estava, véspera de uma viagem, ainda tinha que fazer todo um processo burocrático, via Semar, para poder liberar um técnico. Fomos sozinhos, solicitamos força policial, ao prontor de justiça, ele concedeu. E os técnicos foram lá fiscalizar. E, ao final, nós fizemos um relatório para o Ministério Público, relatando toda a problemática que tem lá. Tanto a questão da saúde pública, a questão do meio ambiente, a questão do uso abusivo. Fizemos uma aula de educação sanitária, envolveu toda a comunidade, os estudantes, os professores e todos. Então, é esse tipo de ação que a gente faz e a gente procura essa parceria. E quando envolve a comunidade, sempre fica mais fortalecida, né, Fernando? Fica sempre mais fortalecida. Nós subimos que o Ibama esteve lá, também autuou, andou corrigindo algumas coisas, autuando alguns produtores lá. De forma que é assim, quando a gente encontra o parceiro, a gente vai. Recentemente, essa semana, nós assinamos um termo de cooperação técnica com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, no sentido de estar, otimizando o nosso processo de fiscalização da receita agronômica. Porque só pode ser comercializado produto agrotóxico mediante a prescrição de uma receita agronômica de um técnico, de um engenheiro agrônomo habilitado. Ah, então tem esse pré-requisito que já evitaria qualquer tipo de dano, né? Qualquer tipo de dano, porque a receita... Por que que exige a receita? Porque é um produto perigoso, para a saúde das pessoas e do meio ambiente. O próprio manuseio do produto. Então, aquela receita, ele tem que chegar no comércio com aquela receita de um profissional. Você vai usar produto tal, na dosagem tal, você vai usar equipamento de proteção individual, você vai usar todo o aparato técnico para você que está aplicando não ser afetado pelo produto. E as pessoas também ao redor. Aquela área, depois da aplicação, vai ser isolada. Você vai obedecer um limite de tempo também, que é chamado de tempo de carência. Um intervalo de uso também. É, o tempo de carência. Daqui a sete dias você vai poder reentrar na área. Então, a receita é bem técnica, bem específica para essas coisas, né? Para estar exatamente obedecendo a lei, os normativos técnicos. E esse termo em cooperação com o CREA é exatamente por isso. O que é que o CREA faz? O CREA disponibiliza a receita através de um ART, o técnico compra essa ART, ele emite essa ART, paga uma taxa que até é risória, tem direito a emitir 52 receitas agronômicas, né? E se ele precisar, ele adquire mais. E o CREA fiscaliza a ética profissional, né? Fiscaliza a ética profissional. Se o geragrônico está usando de má fé naquela receita, fazendo um diagnóstico impossível de uma cultura, colocando que tem uma praga numa cultura, na realidade é em outra, usando de má fé, ele pode ser punido pelo conselho. O conselho. Então, não só o produtor, né? Não só, mas... E o próprio engenheiro agrônomo, que prescreveu aquela receita, está passível de punição. Era um conselho que você daria para o produtor, no sentido de dizer, olha, vamos mudar, digamos, mudar de cultura, mudar de plantação, precisamos readequar, talvez precisaremos usar produtos, né? Que até então não eram usados nessa região. Que conselho ele tem, assim, a priori, eu não quero só não cometer nenhuma infração na legislação, mas também quero reduzir custos de não usar uma errado e outra não. Que órgão no Piauí pode orientar esse produtor? Na realidade, o EMATER seria o órgão adequado para isso, que lá é um órgão de assistência técnica, assistência rural. Eles poderiam, inclusive, estar até emitindo as receitas. Essa orientação tem ônus para o produtor? Não, nenhuma, nenhuma. O EMATER, se ele procurar o técnico EMATER e esse técnico EMATER tiver conhecimento como é a prescrição de uma receita agronômica, ele vai receber essa orientação gratuitamente, isso não é um problema. Mas fora isso, dificilmente, pelo que a gente tem experiência, ele não vai obter isso no EMATER, certo? Então ele tem que procurar um profissional autônomo para prescrever uma receita, ele vai na propriedade dele, porque o diagnóstico é inloco, os comerciantes não podem estar prescrevendo receita no balcão das lojas, isso não é permitido pela lei, a receita só é emitida mediante um diagnóstico, inloco, em campo, e se aquela praga está causando dano econômico. Antes de causar dano econômico, ela não pode ser prescrita, aquela receita. Só no momento que ele chega lá, está causando dano econômico, praga tal, na cultura tal, aí ele vai indicar a praga, vai indicar o produto, a dosar, e vai dizer todos os cuidados que o aplicador tem que ter para aplicar e tudo. Então todas as ferramentas em termos de instrução, em termos de conhecimento, estão presentes para evitar qualquer erro, né? Estão presentes para evitar qualquer erro. Então, se ele precisar adquirir um produto, ele tem que procurar um profissional habilitado para emitir receita, ir num comércio registrado, comprar o produto, transportar adequadamente, usar equipamento de proteção individual, certo? Para não ser afetado, acondicionar aquele produto na sua propriedade, num depósito exclusivo para isso, longe de rações, longe das crianças, longe dos animais, num local onde... Que é sempre presente, né? O uso desse produto com a criação também de animais, vem essa mistura do agropecuário, não só na palavra, né? Tem que separar, tem que separar das rações, separar distante dos animais, um depósito adequado com a aeração, ventilação, piso adequado e tudo. E depois que utilizar esse produto, pegar a embalagem, todo o produto, utilizou todo o produto daquele vasilhame, furar, depois guardar numa caixinha ali no depósito, na primeira oportunidade que ele for na cidade, devolver a embalagem ao comerciante que comercializou para ele. E esse comercializante vai dar um fim, uma destinação... Adequada, né? Ambientalmente correta àquela embalagem. E aí fechou todo o processo, da aquisição até a devolução da embalagem vazia. Quero agradecer a sua presença, suas informações aqui ao engenheiro agrônomo Hernando Cardoso, da ADAP, da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, que nos orienta sobre o uso e abuso também do agrotóxico e as ferramentas que dispõe em termos de legislação, em termos de consultoria, em termos de trabalho técnico no Estado para poder propiciar tudo feito dentro do ideal para que esse produto produzido no Piauí esteja adequado para o consumo humano. Obrigada, Hernando, pela sua presença e pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigado. E eu que agradeço a sua companhia até o momento, a sua audiência à TV Assembleia. Lembrando que você pode continuar nos acompanhando pela Sky no canal 316.1, na NET Canal 7 e da maneira mais democrática em canal aberto HD 16.1 aqui em Teresina. Você pode também nos ver e rever a qualquer momento pela Rede Mundial de Computadores, tvassemblea.org e também acompanhar o trabalho dos parlamentares piauíenses pelo site da Assembleia, que é www.alep.pi.gov.br. Nossos encontros, você já sabe, toda quarta-feira, 3 da tarde e no domingo, 10 da noite, eu estou aqui no Script esperando para fazermos juntos mais uma edição do Script. Até a próxima. Tchau. Tchau.